Obrigado. 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 So, let's get into it with a video. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu gostei do segundo estilo O primeiro estilo é bom Lola, 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 Lola! O que é que é que é que é? Ei! E aí E aí E aí I'm just doing it. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não é você? Não, 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 não. O que é meu bloco?